É só pra você, ouça com atenção Deus quer te restaurar, te dar poder e muita noção Aceite seu amor, esqueça toda preocupação Deus tem muito pra te dar, abra sua mão É só pra você, ouça com atenção Deus quer te restaurar, te dar poder e muita noção Aceite seu amor, esqueça toda preocupação Deus tem muito pra te dar, abra sua mão Corra, atrás de uma vida nova Aceite seu amor, esqueça toda preocupação É só pra você, ouça com atenção Deus quer te restaurar, te dar poder e muita noção Aceite seu amor, esqueça toda preocupação Deus tem muito pra te dar, abra sua mão Corra, atrás de uma vida nova Deus tem muito pra te dar, abra sua mão Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.